Olá, eu sou o Gustavo Machado, aqui do Banco ABC Brasil. Eu sou diretor de negócios digitais do Banco ABC Brasil e vou apresentar para vocês o ABC Innovation Lab. A gente está operando com o ABC Innovation Lab há mais ou menos uns 4 meses e esse espaço foi montado para acelerar iniciativas do Banco ABC que têm consumo intensivo de tecnologia e desenvolver soluções, e vamos desenvolver produtos para o Banco ABC com parceiros diversos, dependendo, obviamente, do tipo de solução que a gente está desenvolvendo. Hoje a gente opera usando metodologias ágeis, nós temos squads olhando para negócios diferentes, para canais da pessoa jurídica, olhando para o banco de pessoa física, que é o ABC Personal, olhando para a extensão da oferta de produtos, para a melhoria da jornada e da experiência dos nossos clientes, tanto de pessoa jurídica quanto da pessoa física. E por aqui passam parceiros de negócios e fornecedores de tecnologia, de inteligência artificial e outras matérias que a gente entende que possam nos ajudar a criar uma experiência diferenciada para o nosso cliente, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica.